Carocas são bonitas, carocas são bacanas Carocas são sacunas, carocas são dourados Carocas são modernos, carocas são espertos Carocas são diretos, carocas não gostam de desnublar Carocas nascem brumas, carocas nascem craques Carocas têm sotaque, carocas são alegres Carocas são atentos, carocas são tão sexos Carocas são tão claros, carocas não gostam de ensinar Fechado Carocas são bonitas, carocas são bacanas Carocas são sacunas, carocas são dourados Carocas são modernos, carocas são espertos Carocas são diretos, carocas não gostam de desnublar Carocas nascem brumas, carocas nascem craques Carocas têm sotaque, carocas são alegres Carocas são atentos, carocas são tão sexos Carocas são tão claros, carocas não gostam de ensinar Carocas são fechados Carocas são fechados Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto